Hoje, dia 15 de fevereiro, é o dia D em todo o país. E aqui no município de Rolim de Moura não é diferente. Hoje é um dia importante porque é o dia de prevenção contra o sarampo. E acontece em todo o país, aqui no município de Rolim de Moura também, essa campanha de vacinação. O município não tem ainda nenhum caso de sarampo devido ao trabalho de prevenção que é feito. A gente vai conversar um pouco agora com a Clênia Bonfá, que é enfermeira aqui no município de Rolim de Moura, que vai falar um pouco da importância dessa campanha de vacinação aqui no município de Rolim de Moura. Clênia, é uma campanha de suma importância, tanto para o país quanto para o município, que é a prevenção contra o sarampo. Com certeza, é de suma importância a vacinação. A gente, como você disse, não tem nenhum caso em Rolim de Moura devido a esse trabalho intenso da epidemiologia, das equipes de vacina, os postos de saúde, os agentes de saúde têm um trabalho muito importante sobre essa campanha e sobre essa vacinação, contra o sarampo. Essa campanha tem duas fases. Essa primeira fase começou dia 10 de fevereiro e vai até 13 de março. Essa é a primeira fase que a gente quer atingir a população de 5 a 19 anos de idade. Então, mais para atualização de cartão. Nós não temos uma meta a cumprir nessa campanha, porque é exatamente para isso. É mais atualização de cartão, para quem nunca tomou nenhuma dose, para quem precisa tomar a segunda dose e etc. A segunda etapa começa dia 3 de agosto e vai até dia 30 de agosto. Aí a gente já pega uma faixa etária maior, que é de 30 a 59 anos. Nós em Rolim temos sala de vacina na Cidade Alta, na Policlínica e no Centro Norte. Então, vai continuar essa vacinação sim. É só procurar os postos de saúde que têm sala de vacina, que vai estar tomando essa dose de vacina. Nesse período, para procurar até o dia 13 de março, aliás, pode procurar os postos de saúde que têm a sala de vacina, que vai estar tomando outras vacinas também, para atualização de cartão, com outras vacinações que não sejam do sarampo. É das 7 às 11 a sala de vacina e das 13 às 17. Depois que teve essas vacinas, para prevenir, diminuiu muito a epidemia dos sarampos e outras doenças no nosso país. E é muito importante que as mães venham trazer seus filhos para que previnam, para que mantenham as pessoas saudáveis. A prevenção ainda é o melhor remédio? É o melhor remédio e a melhor solução.